Num fim de semana, o cartão de débito de Modester Olushuko ficou preso numa caixa multibanco. Quando voltou ao banco durante as horas de expediente para recuperar o cartão, a sua conta tinha sido esvaziada em 750 dólares. Olushuko diz que o banco lhe disse que a fraude ainda está a ser investigada e ainda não recebeu o dinheiro de volta. Contei-lhes tudo, até abrir no circuito interno televisão para verem tudo. Viram-me quando entrei no banco, até chamei a polícia ao fim de dia, mas não aconteceu nada. Escrevi uma carta. Apesar do incidente ter ocorrido em 2017, Olushuko não desistiu. O seu advogado, Ebodaj Francis, diz que devido ao longo período de tempo, pode ser difícil recuperar o dinheiro. Quando acontecem coisas como esta, aconselhamos as vítimas a contactar imediatamente um advogado para que, uma vez feito isso, nós como advogados seibamos a quem recorrer, como escrever de imediato aos bancos, congelar a conta e depois contactar as autoridades. A fraude bancária e eletrónica está tornando-se mais prevalecente na Nigéria, de acordo com o Fórum de Fraude Eletrónica da Nigéria, uma iniciativa do Comitê de Bancos da Nigéria que visa enfrentar os desafios de segurança dos canais eletrónicos. O setor bancário já sofreu perdas de mais de 12 milhões de dólares só em 2023, devido a transações digitais fraudulentas e não licenciadas, de acordo com a iniciativa. O analista de cibersegurança, Bernard Okpe, aponta uma área de fraqueza. Em algumas destas plataformas, as suas medidas de segurança não são suficientemente fortes. Os consumidores também estão a perder dinheiro através de fraudes nos ATMs ou multicachas, burlas através da internet, e-mails fraudulentos e serviços de telecomunicações que ajudam os utilizadores a verificar os saldos. E os bancos nigerianos estão a lidar não só com fraudes cada vez mais sofisticadas, mas também com a perda de pessoal experiente. Muitos dos funcionários bancários com boa formação deixaram o setor bancário na Nigéria para pastos mais verdes no Canadá e na Europa, porque o sistema de recompensas lá é muito melhor. De acordo com o Banco Mundial, 64 milhões de pessoas na Nigéria não tinham conta bancária em 2022, apesar do impulso do governo nigeriano, desde 2019, de uma política sem dinheiro para colocar mais pessoas no sistema financeiro. Okpe diz que a fraude eletrônica está a desencorajar mais pessoas de abrir uma conta bancária e preocupa-se com o facto de muitas pessoas evitarem tornar-se digitais ou evitarem usar a tecnologia para trocar dinheiro. A fraude bancária pode, de fato, abrandar esta adoção por várias razões. Em primeiro lugar, tem a ver com a perda de confiança, falta de confiança na segurança, há alguns clientes que já passaram por isto e não há nada que lhes diga que os faça voltar atrás. Os especialistas afirmam que as pessoas podem proteger-se contra a fraude eletrónica, protegendo os dispositivos eletrónicos, evitando a rede Wi-Fi pública para transações financeiras, monitorizando regularmente as contas bancárias, definindo palavras passe fortes e únicas e ativando a autenticação de dois fatores sempre que possível.